Eu me desespero Eu não devo, eu não posso Mas eu te desejo Eu me descontrolo Eu me descontrolo Solove, Solove Solove, 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 Solove Você tomou meu coração Não cuido passagem, ninguém tem razão Solove, 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 Solove Não posso, não bebo, mas quero É forte no carro e me desespero Solove, 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 Solove Você tá ali me olhando Nosso lindo, me desejando Que eu só te lançando Se eu te pego, eu sou nova Minha, eu me desespero Quando você passa olhando Eu me desejo Eu vejo paixão Eu não devo, eu não posso Mas eu te desejo Eu me descontrolo Eu me descontrolo E aí, ia, ia, ia Eu sou nova Eu sou nova, eu sou nova Eu sou nova E aí, ia, ia, ia Saúde da família E aí 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 É a sua emoção que rola Buscando amanhã Quando sair de casa leva o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leva aos meus E as pessoas pensam que eu fui errado E não se lembro, não sei que eu fui culpado Mas elas não sabem, não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor Que você foi minha maior decepção de amor De amor É muita mentira Está na sua boca Vai enredando sua longa Vai enredando sua longa É muita mentira Está na sua boca Vai enredando sua longa Vai enredando sua longa Vai enredando sua longa Mula Mula Acima Quando sair de casa leva o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leva aos meus E as pessoas pensam que eu fui errado E não se lembro, não sei que eu fui culpado Mas elas não sabem, não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor De amor Que você foi minha maior decepção de amor De amor É muita mentira É muita mentira Está na sua boca Vai enredando sua longa Vai enredando sua longa Vai enredando sua longa É muita mentira Está na sua boca Vai enredando sua longa Vai enredando sua longa É muita mentira Música Cheguei no lugar do centro do mais um O meu pedido tem o hotel se entrega Quem disse todos os dois Não adianta empurrar pra depois Quem disse todos eu não tenho pra um Fica apenas comigo Você é Sozinho Só nós Pra nós Vamos tentar Sozinho Sou eu E você Gente, eu não quero ser só mais um O meu pedido tem o hotel se entrega Quem disse todos os dois Não adianta empurrar pra depois Quem disse todos eu não tenho pra um Fica apenas comigo Você é Sozinho Só nós Pra nós Eu não adianta empurrar Sozinho Eu não adianta empurrar Vem me vestir Vem me vestir pra mim Você é Sozinho Só nós Pra nós Vamos tentar Sozinho Sou eu E você E você E você E você Vai com emoção Vem me vestir Ela me ligou uma mensagem pelo centro lá E aconteceu de papagou Com o que vier a dela E no meu pé do pelo que ela me escreveu Dizem que os anos passaram O nível ainda vamos nós Que os anos passaram O nível ainda vai nós dois Passa, pode passar o tempo de passar No tempo que estou, não canso de ir E pera, até você voltar Passa, pode passar o tempo de passar Mas é o que estou, não canso de ir E pera, até você voltar E pera, até você voltar E no meu pé do pelo que ela me escreveu Dizem que os anos passaram O nível ainda vamos nós Que os anos passaram O nível ainda vai nós dois Passa, pode passar o tempo de passar E pera, até você voltar Passa, pode passar o tempo de passar E por isso, não canso de ir E pera, até você voltar 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Segura meu bem Esse punhão tem um tabião E vai contar eu sou um buracão E nesse imóvel me contendo com o meu outro Meu amor de amor Segura meu amor, meu amor, meu amor Meu amor de 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 amor É muito amor Baixa e bateu a mão no coração Tenho uma maquete enorme no coração Tô te querendo, te amo, meu amor de querer Dança no chão de gostoso Segura meu bem Esse punhão tem um tabião E vai contar eu sou um buracão E nesse imóvel me contendo com o meu outro Meu amor de amor Meu amor de amor Meu amor de amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh, 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 oh E um chão, oh, oh, oh E um chão, oh, 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 oh Yeah Yeah I'm the Chachisai I'm the Chachisai Woo Vida da morro, vida da morro 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 Venha meu amor, dá tudo de mim Venha me esquentar, você falou pra mim Venha meu amor, dá tudo de mim Venha me esquentar, só pega Só pega gatinho, para sentir o teu calor Eu quero teu carinho, quero um pouquinho de amor Vida da morro, vida do céu Vida da morro, v Dennino e amou Vida da morro, vinda da morro Vida da morro, venda da morro Venha meu amor, dá tudo de mim Vem me escutar, deixa o amor pra mim Venha meu amor, pra ajuda de mim Vem me escutar Vida da morro, vida da morro Vem me escutar, deixa o amor 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 pra mim Vem me escutar, deixa o amor pra mim Que maquiagem Só se for a gatinho Para sentir o teu calor Eu quero teu carinho Quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando, amor Vem, veja, tá sobre o menor Dá-me-vez sabogando Combinando a gente pra prazar Vem, vem a me-roz, vem a放 continental Vem, vem a de, vê, dá o sino súa Vem, vem a de, vê, dá o sino súa Vem, vem a de, vê, dá o sino súa Vem, vem a de, vê, dá o sino súa Tá de onda, tá pequeno, tá de clonação Amando uma cilada pro meu coração E chamando os levem pra me provocar E mandando uma fotinha pra me apaixonar Vou fingir que acredito Deixar você se empolgar Acha que estou dominado Só quer me sacanear Meus olhos, você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Meus olhos, você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Tá de onda, tá pequeno, tá de clonação Amando uma cilada pro meu coração E chamando os levem pra me provocar E mandando uma fotinha pra me apaixonar Vou fingir que acredito Deixar você se empolgar Acha que estou dominado Só quer me sacanear Meus olhos, você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Tá com medo de se apaixonar Você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Você não quer są Você não quer olhar Você não quer olhar Tchau, tchau. 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 Eu quero o seu garim, quero você tantinho Eu quero e você quer me amar Beija-me, beija-me muito Eu quero ter medo de te beijar Amo-me, amo-me muito Eu quero ter medo de te amar Beija-me, beija-me muito Eu quero muito, muito I love you Vem ficar comigo, só quero um abrigo Está caindo Tempestão de amor Sentimento louco Me consome os blocos Chega a dar, esquece que sou Beijo na boca, pode chamar-se louca Esse é o nosso jeito de amar Eu quero o seu garim, quero você tantinho Eu quero e você quer me amar Beija-me, beija-me muito Eu quero ter medo de te beijar Beija-me, amo-me muito Eu quero ter medo de te amar Beija-me, beija-me muito Eu quero ter medo de te amar Beija-me, beija-me muito Eu quero muito, muito Beijo na boca, beija-me muito Eu quero ter medo de te amar Chegando na cidade uma garrada de misteiro Com minha conta do lado, tô curtindo o brasileiro, delícia Maravilha É candidacional, o paletar retalicado Não para se mudar, contando o mano, tô rodando Hoje, é hoje Chega a basear naquela animação O divano e vizendo, lembre-se a pressão A pressão O divano e vizendo, o divano e vizendo A mulherada se arrumando e acitando Estão com o meu contador, metendo o gão O divano e vizendo, o divano e vizendo A mulherada se arrumando e acitando Estão com o meu contador, metendo o gão É hoje, é hoje O divano e vizendo Chora coração Coração chora 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 E aí A mulherada se chama Chora CoraHA Cora Chora 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 Longe de você, grita o coração, é demais, é demais E o braço finge que está tudo bem, o sentimento Me paralisa, me atornece, entro desviado o pensamento Mas a coração fora, a coração perde, machuca A coração fora, a coração perde, coração chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Maravilha É muito amor Ai, quero Ai, quero Ai, quero Ai, queridinho Oh, 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 oh La, 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 la La, 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 la Yeah Dança-o, dança-o, dança-o Dança-o, 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 dança-o Dança-o, 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 dança- Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, Madeira! É muito bom, não dá vontade nem de parar Lembro da morenia da esquina, amor A gente já ficou Aquela sua prima que se joga a mão pra mim A gente se pegou Só eu confesso, eu não te engano Mas quero que você Desconta nada de mim Já ganhei assim, eu vou abrir Seu amigo, o Marcelo e o Rodrigo Que é meu mestre, a carona que eu ganhava Quem trazia, quem levava Todos eles já foi meus Peguei tudinho Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na caça Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na caça Levo o caia e bota o caia Mas a gente é pronto e bota a culpa na caça Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na caça Brasileiro 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 Bora se divertir, bora se divertir Lembra da morenia da esquina, amor A gente já ficou Aquela sua prima que se jogava pra mim A gente se pegou Sou reforço, eu não te engano Mais caro que você Não esconda nada de mim Jogue-se, eu vou abrir Seu amigo, o Marcelo E o Rodrigo, que é meu mestre A carona que eu ganhava Quem descia, quem levava Todos eles já foram meus Leva o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e volta com o Banagasas Leva o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e volta com o Banagasas Leva o caia e bota o caia Leva o caia e bota o caia Leva o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e volta com o Banagasasas Brasileiro 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 Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Onde me morro Vou sair, vou pra balada Vou aqui, vou namorar a noite inteira Vou lançar, vou beber, vou me chutar Vou me divertir, sou doera Onde me morro Eu vou, eu vou Onde me mulher Aonde estiver, eu cheguei Dança com meu danço, dança com meu danço Beijo com meus beijos, vim dançar por lá a noite inteira Dança com meu danço, dança com meus beijos Vim dançar por lá a noite inteira Hoje me morro, vou sair, vou pra balada Vou curtir, vou namorar a noite inteira Vou lançar, vou beber, vou me soltar Vou me divertir, sou goeira É onde me morro, eu vou, eu vou É onde me mulher, é onde estiver Eu cheguei tão tão dançoeira Dança com meu danço, beijos com meu beijos Vim dançar por lá a noite inteira Dança com meu danço, beijos com meu beijos Vim dançar por lá a noite inteira Dança com meu danço, beijos com meu beijos Vim dançar por lá a noite inteira O que é isso? 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 Tenha esperança, põe sua fé em primeiro lugar. Seja persistente, prosseguir e não desamparar nosso sonho. O segredo é não desistir. Peça a Deus com muita fé que Ele vai nos ouvir. Yeah, yeah, por mais que seja difícil, nunca será um sacrifício alcançar os seus... ... 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